Giovana quero te dar uma ótima notícia o canal tem 100 inscritos sério Eba porque foi agora é a coisa agora nossa tá feliz muito muito obrigada Tem 100 inscritos tô emocionada gente demorou tanto né filha demorou um ano e tal coisa é acho que um ano próximo gente é que parece estranho né porque tem gente que tem milhões e milhões no canal né mas nós somos um canal pequeno né filha então para gente ir 100 pessoas é muito né Muitas tipo muito mesmo